E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG. Dessa vez a gente vai voltar àquela modalidade esportiva nossa, que era o Speed Unboxing. Tem um tempo, né, porque eu não tava tendo tantos produtos pra fazer Speed Unboxing. O Speed Unboxing, ele é muito diferente, entendeu? Ele é um unboxing muito diferenciado, é um conteúdo exclusivo do YouTube que ninguém consegue fazer. É muito difícil fazer esse tipo de conteúdo. Ele é um unboxing que é rápido, simples. A gente simplesmente conversa muito menos, a gente abre os boosters de uma forma mais rápida, tiramos aqui um Primeape. E a gente vai fazer isso, você vai ter um ratio de uma box muito rápida. A gente faz um Mega Speed Unboxing aqui, Missed Rebels, Cara Blast, Deino, Memória Psíquica, Mew Tank, que é uma das melhores cartas da coleção. Starave Reverse. Deixa eu sair os códigos dessa box. Você vai dar pra nós. Os códigos dessa box, a gente vai dar ele no pré-release, tá? Se você veio jogar o pré-release aqui na Bazar de Bagdá, a gente vai estar distribuindo esses códigos. É um evento que eu... UOU! Tirei um Gogolt! Tirei o Walter! Pra você que achou o outro. Caramba! Primeira vez que eu vejo essa carta. Muito bonito, mano. Então todos os códigos dessa box eu vou estar distribuindo aí pra vocês de forma randômica durante o pré-release aqui da Bazar, tá? Temos aqui um Chimeco de Gleepuff, Execute, Pochetona e o Raichu de Alola. Aí sim, hein? Se houver alguma carta de estádio em jogo, esse Pokémon não terá recusher cool. Depois ele dá o Psíquico, que causa 20 de dano a mais pra cada energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. É engraçado esse Raichu, hein? Porque ele bate com energia incolor, cara. E é um baita de um atacante elétrico, né? Ele bate 70 a mais, cara. Achei interessante, hein? Não tinha... No pré-release eu sei que ele já vai jogar bem, né? Sem dúvida alguma. Mas... Aqui na vida real também. Olha a Samina aí, Oranguru Reverse. É isso daí. Vamos que vamos. Será que a gente consegue bater o recorde mundial? Qual que é o recorde mundial? Acho que é meu, né? 8 minutos na box. Tiramos aqui um Hedge Rock. A gente abre até mais rápido, né? Quando a gente compra pra nós mesmos aí, naquela fome, né? Assim, caramba, eu quero muito saber a minha box. Temos uma Emoga, um Rafael Branco e um Pikachu Reverse. Rafael Branco, no caso, é o Grumpig, tá? Por quê, Tio Sam? Porque dizem que a risada dele é meio que uma risada de porco, assim. Dá um lembrar da risada de porco. E eu que já escutei a risada, posso falar? É muito igual. A Branco é muito igual, mano. Jungmo, Swinibu, Kaknia, Campo Devorado, Instaraptor, o passarinho do Ash. E é isso. Vamos lá. Conhecendo, caminhando e cantando. Vamos lá. Temos aqui o Senhor Poderoso Ghastly, Houndour, Widow, Tintino, Graveler Jalola, um Regi, Gigas Reverse. Regi Gigas, talvez, se existisse um Top 10 das piores cartas da coleção, eu acho que o Regi Gigas mereceria entrar, sabe? É uma coisa tipo assim, alguém pega e olha e fala, ah, faz tempo que a gente não lança um Regi Gigas, hein? Vamos lançar um Regi Gigas. Precisava? Não precisava, mas eles fazem isso. Swinibu, Monkey, Iron, Cartão Vermelho da Equipe Rocket, Night Marcha Evoluído. E é isso. Olha aqui, esse rapaz é o terror do pré-release, hein? Se você abrir um desse, pelo amor de Deus, não coloca mais nada no seu deck. Ele e 39 energias. Temos aqui um Mysterio, um Widow, um Swablu, um Jiggersby e um Golem de Alola GX. Ele tá me perseguindo, só que dessa vez na versão Full Art. Ok. Tiramos uma Full Art, então. Vou colocar aqui no fundo. Primeiro, a Ultra Rara da Box, da nossa Box Correria. Tenho aqui um Fibas, Stuffle, Misdrevels, Hakimou, Wigglytuff e nada. Nada assim, né? Energia. Cara, esse lance deles colocarem energia no Booster, eu achei que foi muito positivo. Vocês já pararam pra ver que ninguém mais tá precisando de energia básica? Aê! Pegador de Contra-ataque. Melhor carta da coleção, hein? Pelo menos na minha opinião. Boa carta, bom Booster. Saiu ela, na minha opinião, pagou. Salvou. Temos o Shellos, Pumpkaboo, Hammer Raid, Mar Vazio, Salasli. Ó, já tiramos duas cartas do pré-release aqui, hein? Nessa Booster Box. Só que elas vêm com arte alternada, com a logo da coleção, é mó da hora. Suablo, Tintino, Monkey, Gastrodon, Asselgor e um Jodude de Alola Reverse. Pra combar com o nosso Golem de Alola Full Art. Vamos aqui, vamos. Temos aqui o Sr. Corpish, Kill Bonnie, Execute, Lyron, Memória de Luta e um Pyloswine Reverse. Ok. Estamos sinalizando aqui a primeira metade. Será que vai vir outra ainda nessa metade? Magikarp, Shellos, Corpish, Campo Devorado, Crown Daunt. Caramba, eu vi um Dweeble lá no vídeo e confundi com o Cloudzer, né? Cloudzer, Crown Daunt. E não era o rolê, né? Puts, passei meio vergonha. Temos aqui um Kill Bonnie. O Kill Bonnie tá muito realístico, esse Kill Bonnie, hein? Olha só a arte desse Kill Bonnie. Tá quase como uma fotinha, vai. Se ele fosse de verdade. Salandite, um Haunter, temos um Hydreigon e Energia. Primeira metade, então, somou uma outra rara, primeira metade da box. Vou tirar aqui. Vamos lá, sem corte, vamos lá no Pelão mesmo. Bora. Temos aqui o Sr. Carablast, Swablu, Salandite, Mawai, Memória Psíquica e Tintino. Tchararará. Tenho aqui um... Opa. Starly, Numeo, um Chimeco, um Graveler de Alola e um Gaira do GX. Dizem que isso daqui vai ser muito legal graças a outra Magikarpa, entendeu? Que você, tipo assim, pode usar, né, ataques e tal pra quantidade de dano que tem nele. Então o Jirashi, que deixa eu fazer isso no momento, não é um estádio e tal, mas o Jirashi Shine. Aí você pensa, a Magikarpa usando o ataque 10 vezes a quantidade de dano que tem nela, certo? A Magikarpa tem 30 de vida. Mas e se a Magikarpa for um Gaira do GX com 240 e você der 10 de dano vezes a quantidade de dano que tem em você? É meio da hora, né? É meio interessante. Por 3 energias ele dá o Cachoeira pra 70. Com 5 energias ele dá o Desastre Dragontino. Dragontino talvez é uma palavra inventada aí, hein? Talvez, não sei. Se houver alguma carta de estádio em jogo, este ataque causará 100 de dano a mais. Em seguida descarte o estádio. Ele é o Primal Grondon, né? Primal Grondon de água. Depois ele tem uma energia de água pra Tempestade de Temor, GX. Descarta uma energia de cada um dos Pokémon do seu oponente. Tá, ele descarta uma energia em área. É interessante talvez se for um deck tipo Darkrai, né? Assim, você tá enfrentando Darkrai e todo mundo tá ali com compartilhamento de experiência. Aí tem todos os bichos literalmente do deck que tá com energia. Você usa, você tira muito dano do Darkrai. É interessante contra algumas matchups. Mas o bom mesmo é o ataque dele com 5 energias. Que pode ali ficar causando 200 de dano todo turno. Basta que você tenha o Refill de estádio. E com a Luzamine isso tá muito mais fácil, né? Vou colocar aqui o Garads. Eu destruí o Golem de Alola. Que bom. Conseguiram. Caramba, eu tenho que correr. Vamos lá. Temos aqui Pikachu, Hammer Rage, Skiddle, Staravia, Mamoswine e energia. Vamos pro Booker do Civale. Temos aqui um Spank, Swinbull, Jigglypuff, Emolga, Gladeo e um Marawak de Alola. Exclusive, hein? Era a última Alola Form, eu acho que faltava ser lançado. Era o Marawak de Alola, saí nas cartas. Stereo, Pumpkaboo, Stuffle, Paloswine, Zuelos e Komou. Duas raras nesse bus. Não, uma rara nesse bus. Confundi o Zuelos com o Sr. Hydreigon. Temos aqui um Monkey, Jungmull, Karablass, Grumpig, Pochete e um Aron. Vamos lá. Temos aqui um Sr. Kaknia. Kaknia tem um Digimon, né? Igualzinho. Era da Lili, né? Ou com boxeador. Mintino, Corpish, Mewtank, Regishill. Uma das melhores cartas, na minha opinião, da coleção. Acho que não é a opinião de todo mundo, né, cara? É muito forte essa carta. É meio fortinho o negócio. Temos aqui um Sr. Gastly, um Aron, um Dano, um cartão vermelho. E tirei o Deus do pré-release! Só que eu não estou no pré-release! Se fosse no pré-release, teria sido bombástico, cara. Ainda abriu o Rainbow. Nossa, eu ia sambar na cara das inimigas, rapaz. É isso aqui. E 39 energias. Por quê, Tchulsan? Vamos lá. Pré-release, hein? Tem que jogar com as cartas que você está ali, né? Montado. Então pensa lá. Você tem um bicho com 210 de vida. Primeiro ataque. Comer descuidado. Descarta as 5 primeiras cartas do topo do seu baralho. Se eu ver a carta de energia, entre elas, liga-se a esse Pokémon. E se o seu baralho for ele, 39 energias, todas vão ser energia. Então você vai dropar 5 ali. Pô, dropou 5. Aí depois no próximo turno você está ali, ó. Buraco de Tirano. 180 de dano. Aí o GX dele, mano. Saca só. Pré-release é 4 prêmios, né? Aí você foi lá, bateu 180. Voracidade GX. 100 de dano. Se o Pokémon do seu oponente for nocauteado pelo ataque, deixa ataque. Pegue 2 cartas de prêmio a mais. Então você vai pegar o prêmio. E vai pegar um prêmio a mais, cara. Ou seja, 2 prêmios a mais. Então você matou o primeiro com 180. Depois você mata o segundo com o GX. Compre o prêmio dele. E 2 a mais. E os 4 prêmios. Acabou a partida. Basicamente, a partida se resume em 3 turnos no pré-release. Mas bom, já tamo... Já tamo... Vou tampar o M.M.Q. aqui, ó. Tampei o M.M.Q. 3 ultra raras nessa box. Até o momento, hein? Eu tenho fé ainda. Veio uma de cada. Tá faltando a secreta, hein? Veio uma regular, uma Fuarte, uma Rainbow. Vamos lá. Pochete, Kakuna, Raundun. Cara, tem Raundun, mas não abri Raundun, hein? Raundun ainda não abri. Ghastly, Stereo, Cacnea, Haunter, Altaria. Nada. Bom. 3 GX nessa coleção. Aí foi minha primeira ultra criatura, né? GX vermelho, cara. Ainda esqueci de mencionar isso do Ghastlord. Widow, Jodou de Alola, Aron, Samina, Camerupt. E é isso. Vamos lá. É o nosso Speed Unbox aqui. Corpish, Starly, Miss Dravos, Jiggersby, Kakuna. Tipo nulo, Reverse Olo. Ok. Opa. Galera chegando. Temos aqui um Hammer Rage, um Feebas, Salandite, um Pegador de Contra-Ataque, uma Miss Magius, que é uma das cartas legais nessa coleção também. Joga bem, tá? Tem potencial competitivo. E é isso. Vamos que vamos acabando a nossa Speed Box aqui. Magikarp, Bunasby, Jodude, Mawile, Maruak de Alola. Dessa vez ele veio o holográfico. Bonitão. Tá bonito esse bicho. E vamos para os últimos Boosters. A partir de agora fica dramático, porque cadê a nossa Dourada? Tá aqui? Será? Spoink, Skiddle, Pikachu, Gastrodon, Energia de Contra-Ataque. Tava faltando ela, hein? Caramba, na minha opinião é a segunda melhor carta dessa coleção. Essa carta é meio Yu-Gi-Oh, hein? A arte desse rolê aqui, ó. Caramba, eu não tinha visto esse poderzinho aqui não. Esse que é mesmo é Ra, ó. Reparado na arte. Esse negócio é meio Yu-Gi-Oh, hein? Nós estamos copiando outro card game aí, ó. Mar vazio. Essa arte da Counter Energy aí foi meio Yu-Gi-Oh, hein? Eu ouvi a referência aí da Tia Konami. Execute, Jigglypuff, Hondur, Graveler, Escavalier. Escavalier é... Galera, é um Pokémon que podia ter uma arte massa. Pokémon que podia ser mais bem reaproveitado, mas ele tá sempre na mesma pose, parece. Ele não é muito fotogênico. Swinibull, Numel, Mintino, Emolga, Campo Devorado, Regio, Rock, Reverse. E o nosso último booster aqui do Mosquitão. Vamos ver o que o Mosquitão tem pra nós. Já começou com o Cacnia. Vai focar aí. Cacnia, Stuffle, Swablu, Tintino, B-Drill com uma rara. Uma energia noturna pra combar aqui com o nosso Guzzlord. O nosso Golem Fuarte. E o nosso Gara desregular. Esse daqui é o nosso loot, então, do nosso Speed Unboxing, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, espero que vocês tenham se divertido, tenham relaxado com esse unboxing. Assim como eu, tô mais tranquilo. É muito bom abrir cartinha, sem dúvida alguma. A gente sabe disso. Sabe da importância que, né, é mais econômico, muitas vezes, investir em carta avulsa, mas nada substitui o negócio de abrir uma box, abrir os boosterzinhos. Isso é muito gostoso e a gente vai sempre gostar disso em qualquer card game. Pessoal, muitíssimo obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que você tenha gostado desse Speed Unboxing. Não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, 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 tchau.